Estamos aqui de volta já, mostrando ela dirigindo. Ela está aqui no centro, aqui, adianta mais, né? Vai, 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 vai. Aqui é o centro mesmo de Vitória de Santo Antão. Aí, para lá. E aí, fala aí a tua... É uma sensação indescritível. Eu recomendo para todo mundo. Porque nunca que eu imaginava que ia estar aqui, nessa muvuca, váspera de carnaval. Muito movimento, muito trânsito. E eu aqui, nesse lugar, não aí no lugar que Marcos está. Pois é. E aí, nós estamos a duas horas e... Duas horas e quarenta minutos, né? Olha aqui a hora. Você vê? Começamos às oito e meia, mais ou menos. A muvuca aqui, né? Olha só. Olha só. Aí, manda. Ebreagem para parar. Aí, senão fechou, né? Aí, espera agora que o pessoal vai fazer a travessinha nua. Tá vendo, minha gente? Aqui é a muvuca, viu? É. É a muvuca. Olha, carro para um lado, carro para um lado. Tem gente para lá. Moto. Piscicleta. Piscicleta, pedestre. Olha aqui. Olha aqui. O carrinho dela. Você vendo aqui, acompanhando. E aí, você vai rodar o mundo. Pois é. Mas o que é bom tem que ser propagado, não é não? Com certeza. Eu tenho que divulgar realmente, porque todo mundo que tem essa dificuldade merece ter essa sensação que eu estou tendo agora. É isso aí, minha gente. Estou ficando aqui com as imagens da Rafaela. Então, faz como ela. Entra no site. Agenda para a consulta. Para que você dirija igual ela e rapidinho, hein? Tá? Aguardo você.